Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e a videoaula de hoje nós vamos estar trabalhando, fazendo um enfeite de porta de resina como esse aqui que vocês estão vendo. É muito bonito, delicado e fica lindo na caixa convite para padrinhos de batizado. Então, já vai deixando aí o seu like e acompanhe a nossa videoaula. Pessoal, já começando então aqui a nossa videoaula. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo este papel aqui? Então, são papéis fininhos, tá? Um tipo de papelão branquinho. Toda vez que vem caixas de doce ou qualquer tipo de caixa aqui para mim, né? Eu sempre guardo esses papelões porque eu reciclo eles para utilizar nos enfeites de porta. Eu tenho aqui, ó, um gabaritozinho, né? Eu coloco esse gabaritozinho aqui e risco, né? Com a lapiseira para poder recortar. O meu eu fiz proporcional ao meu enfeite de porta aqui, ok? Olha, mas o de vocês, vocês vão fazer também proporcional ao enfeite aí de vocês, certo? Então, vamos lá. Um já está aqui, agora eu vou recortar esse outro aqui. Vou recortar onde eu risquei certinho. Para começarmos a produzir aqui o nosso enfeite. Todas essas peças, algumas são recicladas, como esse papelão. As outras são soltas assim, pessoal. Olha, eu vi essa resina na loja, gostei, achei interessante e vi que através dessa resina eu poderia fazer um enfeite de porta, né? Então, eu comprei ela, comprei também, olha, as pombinhas que vende assim, né? Vende três no saquinho. E aí, fui usando da minha criatividade, tá vendo? Então, nem sempre vocês vão conseguir já uma peça já pronta, né? Vocês têm que usar da criatividade de vocês. Aí, na cidade de vocês, qual resina vocês encontram? Qual tipo de pombinha? Aqui é para vocês terem uma noção. A partir daí, usem a criatividade. Não tenham medo de serem criativas, né? De ser criativo também, porque eu sei que tem meninos e meninas que assistem aqui o nosso canal. Então, seja criativo, ouse, né? Viu uma coisa bonita, algo que você pode transformar em um enfeite de porta ou qualquer outra coisa, compre um, faça, porque vale muito a pena. É nessas horas que nós usamos a nossa criatividade, é que entra a exclusividade do nosso produto, entenderam? Então, isso é muito importante. Não ter medo de ousar é tudo. Pronto. Já cortei aqui meu papelãozinho, né? Vou pegar meu tecido. Esse tecido é o mesmo que eu utilizei aqui na caixa. Vocês estão vendo? Ó, é o mesmo tecido. Então, por isso que eu vou fazer com esse de bolinha, porque vai aqui dentro dessa caixa. E eu vou arrumar essa caixa para que vocês possam ver. Então, fiquem aí ligados até o final dessa videoaula, para que vocês possam ver também a arrumação dessa caixa. Então, aqui eu estou, ó, com um pedacinho, né? Um retalhinho do tecido. O que que eu vou fazer? Coloco assim. Ó, aqui. Cortei reto. Lembrando que esse tecido aqui não precisa passar termolina, tá bom? Do jeito que ele tá, nós já vamos começar a trabalhar com ele. Agora, eu vou pegar minha cola branca. A cola branca da marca Cascores, que vocês já sabem que nós utilizamos aqui na Rara Lembranças. E na parte do papelão, a parte que é branca, nós vamos passar a cola para colarmos o nosso tecido aqui. Tirar uma sujeirinha que tá aqui, porque senão fica aparecendo depois. Pronto. Passei em todo o papelãozinho aqui, olha. Agora, nós vamos pegar o nosso tecido, vamos colocar aqui, desse jeito. Estica bem o tecido, desta maneira. Aperta. E agora, nós vamos cortar o tecido aqui, respeitando também a circunferência do nosso papelão. Tem que ter calma, cortar com bastante cuidado, para ficar certinho e no mesmo tamanho, como vocês viram aqui, que eu acabei de fazer. Feito isso, nós vamos pegar a nossa resina. Deixa eu tirar ela aqui do saquinho. Eu vou pegar uma régua, para mim, medir aqui o tamanho dessa resina, só para que vocês possam ter uma noção do tamanho dela. Eu já volto com vocês. Já peguei minha régua, então vamos lá. Vou medir aqui, olha. O tamanho dessa resina é 8,7 centímetros. 8,7 por 6,8 centímetros. Então, agora, vocês têm uma noção do tamanho aqui da minha resina. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha cola instantânea e vou passar aqui atrás da resina um pouquinho só, tá, pessoal? Um pouquinho ao redor aqui todo, ó, desse jeito aqui, para poder colar o tecido. Ó, dá para ver? É bem pouquinho, mas está ao redor todo, tá? Desse jeito que nós precisamos fazer. Vamos pegar a parte do tecido e colar aqui. Você pode me perguntar, Elane, mas por que você colou com a cola instantânea? Pessoal, para colar mais rápido, entendeu? Assim, ó, cola super rápido. Então, eu não preciso ficar esperando. Eu posso dar sequência no trabalho, sem ter que ficar esperando. Bom, agora aqui já está bem colado. Ó, já está dando forma já o nosso enfeite. Agora, nós vamos precisar da fita cetim número 3. Nós vamos precisar de 27 centímetros dela. Novamente, eu vou ter que pegar a minha régua para medirmos aqui, porque eu não deixei a régua aqui. Só um minuto, gente. Já com a nossa régua aqui, nós vamos cortar uma fita cetim no tamanho de 27 centímetros, tá? Para esse tamanho aqui de moldura que eu passei para vocês agora, pô. Vamos confirmar. Pronto, 27 centímetros. Perfeito. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Primeiro, nós vamos passar a cola em um pedaço aqui na ponta, desse jeito. Depois, deixa eu pegar essa outra régua aqui. Nós vamos passar aqui no nosso cetim, no lado direito do cetim, tá? Eu coloquei a régua para não sujar aqui a toalha que eu trabalho com cola, tá, pessoal? Então, agora, eu vou virar assim. Gente, vou ter que virar para mim, senão eu não vou conseguir fazer. Aí, eu já mostro para vocês, ó. Eu vou juntar as duas pontinhas aqui, eu vou passar depois, tá? Para ele ficar mais certinho assim. O importante é colar, passa a mão assim, para ver se ele já vai dar esse formato aqui na fita, olha. Tá vendo? Então, eu colei uma fita cetim sobre a outra, tá? Feito isso, eu vou colar essa fita cetim aqui. Assim. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Tem que colar bem no meio aqui, ó, da nossa resina, desse jeitinho. Deixa eu ver se tá no meio. Tá, tá no meio. No meio certo. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Pessoal, no início eu não falei, mas nós sempre vamos precisar de dois papelões do mesmo tamanho, tá? Porque um foi onde nós colamos o tecido, o outro é onde nós vamos fazer o acabamento aqui da nossa fita cetim. Então, dois papelões vocês vão precisar recortar. Independente do tamanho do enfeite que vocês estejam fazendo. Passa a cola aqui, ó, ao redor todo. Ó, desse jeito. Porque é aqui que vai ficar o quê? Vai colar e fazer o acabamento do nosso enfeite pra ficar algo bonito. Porque imagina, se deixasse assim, ficaria feio, né? Então, nós precisamos sempre pensar nos detalhes do acabamento. Passei a cola aqui no papelão inteiro e passei também na fita cetim. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos vir agora aqui com o nosso papelinho, ó. Aqui tá uma partezinha do papelão. A parte branca. A parte branca sempre é a que nós vamos deixar... Ó, aparecendo assim. Aqui. Cola. Agora é aperta. Aperta pra colar bem. Aqui nós vamos ficar apertando desse jeito aqui, ó. Que vai ajudar a colar. Enquanto ali atrás vai colando, o que que nós vamos fazer? Nós vamos precisar colar essa pérola aqui, ó. Essas aqui são pérolas, elas vendem no metro. Tem na cor branca e pérola, tá? A nossa aqui é na cor branca. Agora, nós vamos passar a cola ao redor todo aqui, pra colarmos ali as nossas pérolas, pra fazer o detalhe do nosso enfeite. Esse enfeite, pessoal, ele é delicado. Ele pode ser simples, mas ele é muito delicado, muito bonito. Tem uma saída muito grande aqui na Rara Lembranças, esse tipo de enfeite. Porque ele vai agregar beleza na caixa, né? Ele não precisa ser uma coisa grande ou cheia de detalhes, nem nada. Porque depois nós vamos colocar a toalha. Então, ele é um complemento na caixa convite. E vai ficar muito bonito na hora que vocês vêm arrumado com a toalha já dentro da caixa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, eu tô terminando de passar aqui ao redor todo a cola. Depois, eu vou esperar cerca de um minuto, um minuto e meio, antes de vir colocando a nossa pérola. Porque vocês sabem que assim vai colar bem mais rápido, né? Como eu já expliquei aqui em outras videoaulas. Então, agora que eu terminei de passar, vou esperar esse um minutinho e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, já esperamos aqui cerca de um minutinho e meio. Agora, nós vamos vir com a nossa pérola. E vamos começar aqui da parte de cima, tá? É muito importante começar da parte ali de cima. Porque depois nós vamos colocar um laço ali também. Então, disfarça a emenda da pérola, tá? Tá vendo, ó? Vai apertando. Por isso que tem que esperar cerca de um minutinho e meio. Pra ele colar mais rápido. Porque senão já não fica parado assim no cantinho. Ele fica toda hora soltando. Então, fica aí essa dica muito importante. Ó, agora eu vou cortar. Onde eu já vi que dá certinho aqui, ó, o encontro. Tá? Desse jeito. E continue apertando dos lados até ter certeza de que ficou muito bem colado. No encontro aqui das pérolas, nós vamos colocar uma gotinha de cola branca. Agora tá branquinho, mas depois que colar não vai mais ficar branquinho, certo? Vai ficar totalmente transparente. Agora nós vamos colar. Olha aqui a pombinha, gente. Olha que lindo já. Tá ficando com aquela carinha de pronto, bem delicado. E desse jeito dá pra fazer pra menino, pra menina. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uns detalhes com aquelas tintas metalizadas. Prato ou dourado aqui. Vai mesmo da criatividade de vocês. Aqui, no caso, eu não vou colocar, porque como é caixa convite para padrinhos de menino, gente, pra menino, quanto menos detalhes, melhor. Principalmente de brilho, né? Peraí que eu já mostro pra vocês. Pronto. Ó, colei bem no meio, como vocês podem ver. Agora eu vou apertar. Segura um pouquinho, apertadinho assim, apertando, né? Pra colar. Pronto. Já colou. Então, aqui eu colei a pombinha também aqui, com a cola instantânea. Com a cola de silicone, nós vamos passar aqui uma certa quantidade aqui, onde vai entrar o laço. Tá vendo, pessoal? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui, pra colar esse laço, eu uso a cola de silicone, tá? Então, nós vamos, ó, colocar um pouco de cola. Pronto. Desse jeito. Não sei se dá pra ver, porque ela é transparente, mas ela tá pegando daqui até aqui. E nós vamos colar esse laço aqui. Eu vou fazer pra vocês verem, tá? Que antes de colar, vamos pegar a nossa régua aqui pra medir. Pra fazer esse modelo de laço, nós vamos precisar também de 27 centímetros da mesma fita número 3. Vou estar fazendo aqui. Eu já mostrei como fazer esse laço em outras videoaulas. Mas, pra vocês que estão chegando hoje aqui no nosso canal, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui rapidinho, né? Depois eu deixo o link da descrição da videoaula aqui, tá? Nesse vídeo. Que aí vocês podem depois ver. Que aí eu faço assim, mais devagar, mostrando mesmo no passo a passo. Aqui eu vou fazer bem rapidinho. Mas depois assistam a videoaula ensinando a fazer. Ó. Você tem que ir arrumando as pontinhas, né? É um laço fácil de fazer, viu, pessoal? A única coisa que tem que ter paciência. Vai puxando. Às vezes não dá certo. Aí você desmancha tudo. Faz de novo. Dobra. Dobra. Cruza aqui. Passa no meio. E puxa. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Agora nós temos que começar a acertar... O nosso laço até ele ficar bem bonitinho e delicado. Agora já tá pegando forma. Ó. Desse jeito. Não sei se tá dando pra vocês verem tão bem. Mas depois na videoaula eu explico bem devagarzinho e eu faço dois laços pra que vocês possam ver. Deixa eu acertar. Aí vocês tem que ir acertando ele assim. Acerta um lado, acerta o outro. Basicamente isso, pessoal. Claro, depois vocês vão ter que cortar a pontinha aqui. A pontinha aqui pra ficar bem retinho. Depois queima com isqueiro ou com uma vela pra ficar desse jeito, tá? Mas eu vou deixar a videoaula aí pra que vocês possam ver eu fazendo assim com bastante calma. Que eu fiz correndo assim, só pra vocês terem uma noção mesmo de como é. Eu já tô com um pronto aqui. Já queimei as pontinhas pra não ficar desfiando. E agora eu vou colar aqui desse jeito, no meio. Bom. Assim. Deixa eu virar pra mim, pessoal. Só pra me acertar bem. E eu já mostro pra vocês. Porque tem coisas que se eu não tiver virado pra mim, se eu ficar fazendo ao contrário, eu não consigo visualizar, né? Pronto. É isso. Agora, é claro. Eu vou ter que ficar aqui de vez em quando dando uma apertadinha. Até ter a certeza absoluta que está bem colado, que já está secando e bem colado. Mas é isso. Olha como que fica. Os laços, eles dão uma certa variação, né? Às vezes um fica mais gordinho, às vezes outro já não fica tanto. Mas isso aí não tem problema, viu, pessoal? Não é padrão. Mas olha que gracioso que ficou. E vocês puderam aí acompanhar o passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, não. Antes de finalizar, deixa eu montar aqui a caixa pra vocês verem. Esse aqui eu vou deixar de ladinho, né? Eu não vou pôr ainda na caixa. Por quê? Ele tá colando aqui o laço. Então, nós vamos usar esse que eu fiz ontem e já está colado. Então, tá aqui. Deixa eu pegar minha caixa convite. Eu vou entregar daqui a pouco pra cliente. Ó. Fiz ela toda revestida no tecido, por dentro, por fora, como vocês podem ver, né? Aqui dentro nós vamos colocar seda. Deixa eu pegar meus papéis de seda. Vou colocar seda branca. Desse jeito. Uma seda no fundo. Pra esse tamanho de caixa, que é um tamanho 19 por 23 centímetros, nós vamos precisar de duas sedas brancas. Sempre arrume as caixas de vocês de uma forma bem faceada aqui ao final ou início da tampa, né? Depende. Cada um tem um entendimento. Mas sempre até aqui, tá bom? Desse jeitinho. Agora, nós vamos pegar a nossa toalha, que também é azulzinha, e vamos dobrar ela. Eu mandei bordar, como vocês sabem. Eu tenho uma parceria com uma bordadeira. É ela que borda todas as nossas peças aqui da Rara Lembranças, né? Então, aqui eu tiro essas coisinhas de intertela, né? Que fica do bordado, esses amassos. E aqui eu vou dobrar um pedacinho. E aqui eu vou dobrar também desse jeito aqui, ó. Até ficar na largura da caixa, ó. Tá vendo? Ainda dá pra abrir um pouquinho mais. Isso. Desse jeito. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dobrar esse lado pra dentro. Assim. Esse aqui eu dobro bem pouquinho. Gente, a arrumação da nossa caixa, ela é tão importante quanto a produção em si, da caixa. O acabamento, eu digo. Porque a arrumação é que vai chamar a atenção dos nossos clientes. E vai ver que até na arrumação nós temos esse capricho, né? Aí você pode me perguntar, Helene, mas por que que você deixou o bordado mais pra um canto e deixou lá sobrando? Porque aqui vai entrar o nosso enfeite de porta. Tá vendo? Olha que bonito que ficou. Simples e ao mesmo tempo muito delicada, muito graciosa, né? Que padrinhos que não ia gostar, né? De ganhar uma caixa dessa. Principalmente sendo padrinhos de menino. Não precisa ter tanta coisa, né? Tanta informação ou nem muito brilho. Aqui na tampa, olha, como vocês podem ver, a tampa também já está pronta. Eu já coloquei a mensagem personalizada. Fiz o acabamento com a pasta manaria. Lembrando que tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, nós já fizemos em vídeo-aulas. Se vocês estão chegando agora no nosso canal, vocês podem ver aí em meio aos nossos vídeos que tem ensinando a fazer todos esses processos no passo a passo. Então, olha como que ficou bonito, pessoal. Deixa eu tentar mostrar assim pra minha filha conseguir mostrar aí pra vocês. Ó, que linda que ficou, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar o passo a passo da produção desse enfeite de porta. Se vocês gostaram, já deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixem também nos comentários se vocês gostaram dessa videoaula. Se vocês querem mais videoaulas parecidas com essa, certo? E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Já decorando e revestindo a nossa caixa redonda. Então, pessoal, um beijo grande pra todos vocês. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado por estar sempre seguindo aí as nossas videoaulas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.